E aí pessoas, beleza? Eu tô aqui pra falar que eu assisti a uma série que está passando semanalmente na Apple TV Plus Inclusive eu fiz a reação ao trailer dessa série e clica aqui em cima ou espere o final do vídeo que estará lá no card E a minha reação a esse trailer que é de nada mais nada menos que Iluminadas ou Shining Girls como é o nome original em inglês Pessoas, só mais uma coisinha, pode conter spoilers, então cuidado E cara, vamos falar de Shining Girls depois da vinheta, então se liguei Fala pessoas, se você não me conhece eu sou Marielle e sim, vamos falar de Iluminadas do Apple TV Plus E por que vamos falar? Porque a série é simplesmente genial Bom, pro meu gosto, é a minha opinião, então se temos gostos parecidos, não sei Eu espero que sim Mas é simples, você gosta de ficção científica? Porque Shining Girls ou no bom português Iluminadas da Apple é simplesmente genial Por que? Porque primeiro é baseado num livro, tá? Ela é baseada num livro que tem o mesmo nome De uma autora sul-africana chamada Lauren Belkis E velho, como descrever essa série? Porque assim, a gente acompanha a vida como um dia Primeiro a gente acompanha, primeiro a gente vê a nossa personagem principal Que é a Kirby E a gente vê ela pequenininha Aí ela conversa com o Jamie Bell Que eu não lembro se ele falou o nome dele Mas eu assisti os quatro episódios e eu não lembro o nome dele Porque ele simplesmente aparece e desaparece assim do nada Não que ele simplesmente estalhe os dedos e suma Não, ele aparece e conversa e vai embora Tipo, tá entendendo? Mas a gente vê ela e depois a gente acompanha ela novamente nos anos 90 já adulta Nessa primeira vez a gente vê ela na década de 60, final da década de 60 E aí a gente vê ela nos anos 90 E cara, sim, é uma série que se passa nos anos 90 E ela trabalha num jornal Não, ela não é jornalista Ela trabalha para os jornalistas, digamos assim Ela é uma garota que fica, digamos que no subsolo do jornal Procurando as notícias, as informações que os jornalistas estão querendo Ah, eu preciso saber sobre tal pessoa, tal coisa, tal, tal, tal E aí ela é uma das pessoas que faz essas pesquisas no subsolo E depois sai entregando esses pedidos aos jornalistas Ok? E cara, é interessante porque assim Ela é uma pessoa muito reclusa Você não entende muito bem porque ela é uma pessoa Ela quer passar despercebida É isso Ela é uma pessoa que quer passar despercebida pelos outros E ela tem alguns hábitos compulsivos, sabe? De, ah, a régua tem que ficar sempre reta Ela nunca pode estar torta Coisinhas de toques leves E à medida que você vai assistindo o episódio Você vai entendendo porque ela tem esse toque E o mais interessante É que Cara, as coisas que acontecem ao longo do dia dela Pequenas coisas fazem com que Situações mudem Tá, mas vamos lá Sabemos quem é a Kirby Ela trabalha no jornal E o que acontece Descobrimos que ela sofreu uma tentativa de homicídio E acaba que aparece um corpo Que tem os mesmos traços de assassinato De como foi o ataque a ela Então descobrimos que ela teve essa ligação De alguma forma com essa outra vítima Que infelizmente não sobreviveu E aí ela começa a pesquisar sobre essa vítima E sobre as coisas que Tentando ligar um caso ao outro E ela quer descobrir quem fez isso Porque ela não viu essa pessoa Que tentou matar ela E cara E aí ela acaba chegando No jornalista Que é Interpretado pelo Wagner Moura Que está Assim como a Kirby Que é a Elizabeth Moss Está trabalhando muito bem O Wagner Moura também está Sensacional nessa série O Wagner Moura Putz, trabalha muito bem E aí Eles começam a trabalhar junto Nessa pesquisa Para descobrir Sobre o assassino Dessa outra vítima Só que A medida que a Kirby Vai descobrindo as coisas Velho Pequenas coisas Começam a mudar na vida dela Tipo Ela tem um diário Que ela escreve as coisas dela De manhã cedo E É muito engraçado Porque ela fala Não Eu acordei No meu quarto tem isso Tem aquilo Tem aquilo Outro Eu tenho um gato E o nome dele é tal Ok E quando ela Descobre algumas coisas Muda um pouco as coisas Na vida dela Ela chega na casa dela E ela já não tem mais um gato Ela tem um cachorro agora Tipo The fuck Aí você fica cada vez assim Tipo Que merda está acontecendo Como assim agora Ela tem um cachorro E o cachorro tem o mesmo nome Que o gato tinha Cara E aí você fica assim Sem entender O que está acontecendo E Você vai Eu Eu fico muito Isso Instiga muito A minha curiosidade Porque Eu sou uma pessoa curiosa Então Eu pegar séries assim Que Não vai me entregar Tudo De uma vez Simplesmente Me deixa Viciada Que foi o que aconteceu Eu fiquei Eu assisti os três primeiros episódios Que foram liberados Eu fiquei altamente É Triste Digamos assim Eu fiquei Contemplativa Porque os episódios Saem somente As sextas-feiras No Apple TV Plus Então Eu fiquei assim Tipo Eu terminei de assistir Numa terça Eu assisti tudo Numa terça E eu tive que esperar Pra sexta-feira Poder assistir Mais um episódio Ou seja Mais uma dose Do meu novo vício Mas voltemos 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 Agora ao assassino Que é interpretado Pelo Jamie Bell Eu não sei O nome dele Cara Eu sei que no livro Tem toda a história Já Coisa e tal Só que Por mais que eu esteja Com vontade De ler o livro Pra saber Quem é esse cara E por que Ele tá matando Eu vou querer Eu vou deixar a série Me surpreender E quem sabe Mais pra frente Quem sabe No fim Desses oito episódios Que terão Eu não leio o livro Para saciar A minha curiosidade Se a série Não terminar Conclusivamente Obviamente Mas enfim O que O assassino Vamos lá Ele conheceu ela Na década De 60 Quando ela era Ela era Menininha Pequenininha Brincando na rua E ele A conheceu E estamos Cá nós Numa década De 90 Ela cresceu Obviamente Os anos passaram E ele continua Igual Tipo Como Como O cara Continua Igual Ele é o que Ele é um Viajante do tempo Ele é Um ser Sobrenatural Ele é Um alienígena Que diabos Ele é E por que Ele tá matando As mulheres Isso também Não fica claro Por que Que ele tá matando Tantas mulheres Ao longo Desse tempo Por que Entendeu É algo assim Que Hum Vai me Vai me Agostando Muito Sobre o que Tá acontecendo E aí A gente A gente Também Vai chegar Ele é Um personagem Assim É Que por enquanto Não entregaram Muito Tá Apareceu um pouco Mais agora Nesse quarto Episódio Que passou Essa semana E Putz Eu tô esperando Pra entender Qual a motivação O porquê Ele tá fazendo Isso Porque até agora Não sabemos Absolutamente Nada Do assassino Tá Temos também Eu falei ali Brevemente Mas vamos voltar Agora No personagem Coadjuvante É Protagonista Eu acho Que ele é mais Coadjuvante Porque a protagonista É a Kirby Mas temos Que falar De Dan Velasquez Que é O Wagner Moura Que inclusive Ele é É um jornalista E ele fala Português Na série É muito legal Que além de falar Português Ele fala espanhol Também Mas eu fui ver Que o Wagner Moura Acabou pedindo Pros produtores Deixarem Ele falar Em português Que o filho Que o personagem Dele falasse Português E deixaram E é muito legal Você ver ele Falando em inglês Depois ele fala Em espanhol Depois ele fala Em português Haha Uau É Simplesmente Genial Mas Dan Velasquez Um jornalista Que é divorciado Que tem um filho Que cria Esse filho dele E Ele tem Nossa Poderia ser simples Poderia ser um Putz Ele é um super pai Com uma profissão Que é De sucesso Que ele tá fazendo sucesso Só que não Meus amigos Porque o personagem De Wagner Moura Se torna interessante Porque ele Teria tudo pra ser Um super herói Digamos assim Uma pessoa É incrível Mas Ele tem um pequeno Terrível Grande vício Ele É Alcoólatra E Isso acabou que É Acabou com a credibilidade Dele Ele se tornou Um jornalista Que não tem Muita credibilidade No circuito De jornalistas No mundo jornalístico Ele é um cara Que não tem Uma credibilidade Grande E acaba Que ele se junta Com a Kirby Pra divulgar Uma notícia Que pode ser A notícia Da vida dele Pode transformar A vida dele Essa notícia Que a Kirby Tá ajudando Ele A investigar E É simplesmente Assim A gente pode Ver Uma redenção Dele Mas Eu ainda acho Que tá um pouco Longe Por causa De todos esses Altos e baixos Dele Tá Mas Esses quatro episódios Foram simplesmente Geniais E À medida que você Vai assistindo Passado E presente Vão se conectando De certa forma Por quê? Porque Há mais vítimas Nesse Nessa história Toda Inclusive Assim Mais um Né Assim É Tem um personagem Que morre Tá Não é Nenhum personagem Principal É um personagem Secundário Que morre No primeiro episódio E à medida Que tudo vai Acontecendo Esse personagem Tá vivo De novo E aí você Fica se perguntando Quando isso Aconteceu Quando Essas Situações Estão acontecendo Na série Qual é a ordem Cronológica Certa Lembra de The Witcher A primeira temporada Que você foi Assistindo Achando que tudo Tava acontecendo No mesmo tempo E no fim Você descobre Que eram Três períodos Diferentes É a mesma Não é a mesma coisa Mas é semelhante Assim São momentos Em que você Não sabe A que momento Aquilo tá acontecendo É algo Simplesmente Assim Você fica Muito confuso Mas você vai Descobrindo isso E você ficava O que que tá acontecendo Que no começo De Orphan Black No primeiro episódio Primeiro episódio Acaba E você fica assim O que que aconteceu Aqui E a medida Que foi passando Os episódios Você ainda Não se situava Até que Em um momento Pá Apareceu A verdade E você falou Caramba É isso PQP Que coisa Absurda Eu espero Eu espero Isso De iluminadas Eu espero Que Pelo menos Assim Eu espero Que a série Não acabe Nesses oito episódios Eu espero Que o livro Inteiro Não seja contado Nesses oito Primeiros episódios Porque senão Vai ficar Uma minissérie Que vai É Não vai ser Tão denso Quanto o livro Isso é óbvio Né Mas Eu Sei lá Cara Eu não sei Se eu quero Que se prolongue Demais Mas também Não quero Que seja Muito curta E a questão É Vai ser Realmente Como no livro Ou será Mais uma Adaptação Que a medida Do tempo Vai mudando Vai adicionando Itens que não Tinham na história Essa é a dúvida Que me fica Tá Pra essa questão De adaptação Mas assim Por exemplo Eu não vejo A Apple Querendo fazer Uma série Simplesmente Por Arrecadar Dinheiro Digamos assim Eu vejo Mais como Uma série A Apple Entregando Séries Que ela Ela quer Entregar Dá a impressão Que ela quer Entregar Mais qualidade Do que Quantidade Então Eu tô Ansiosa Demais Porque Chegamos A metade Os quatro primeiros Episódios É a metade Dessa história E temos Mais quatro Semanas Agora Temos um mês Para terminar Esta Primeira Parte Da saga Esta saga Completa Eu não sei Mas A minha Opinião É que Se você gosta De ficção Científica Com policial Com suspense Com todo Esse clima Em que você Fica completamente Perdido Sobre o que Está acontecendo E isso Te faz Querer assistir Mais e mais E mais Assista Iluminadas No Apple TV Plus Certo Pessoas É Eu espero Que vocês Tenham gostado É Se você puder Deixe seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E toque o sininho Das notificações Para receber Minhas próximas atividades E É Você assistiu Iluminadas Você está assistindo Iluminadas Assim como eu Você está gostando Você assistiu Não gostou O que você espera Você lê o livro Qualquer coisa Vamos conversar Coloque aqui Nos comentários E Se você gostou Também Deixa aí Vamos conversar Sobre Iluminadas Ou então Até mesmo Sobre Orphan Black Você assistiu Orphan Black Eu sou apaixonada Em Orphan Black Porque aquela série Era muito 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 Foda Certo pessoas Eu espero Que vocês tenham gostado Então A gente se vê No próximo vídeo E assistam Iluminadas Se você gostar Beleza Até mais Tchau 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 Tchau